É isso aí rapaziada, é o Emerson Braza novamente dado diretamente aqui da Marquês Mais um banjo, mais uma novidade para vocês aí, está comprando no meu site lá no www.emersonbraza.com.br Beleza? Liga rapaziada nesse banjo aqui, vermelho, tem as cores vermelha, preta e verde, né Fabrinho? É isso mesmo, o verde e o preto nós já divulgamos nos vídeos anterior Isso é, pode ser acústico, pode ser elétrico também, captação ativa com afinador já, beleza? De acordo com o cliente aí, só entrar no meu site lá, está mandando um e-mail para mim, emersonbraza.com.br Para tirar as dúvidas aí do banjo, né? Vamos fazer um somzinho ver aqui? É, manda um som aí Braza, para ver a qualidade do... Se sai legal, né? Manda a música nossa aí, aí, para nos ver a música nossa lá? Manda aí, aí para o senhor. Manda aí, 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 aí Valeu rapaziada, é isso aí Quem quiser comprar esse banjo aí, como é que faz? Estou entrando no site www.emersoncasamusic.com.br Não tem chegada não, tem mais aqui Se liga aí rapaziada Então temos esses três banjos aqui As cores aqui, né? Segura o outro aqui, fazer uma margem aqui Você vai escolher qualquer um dos três aqui, beleza? Valeu, rapaziada Beleza pura